Por que o neoliberalismo tornou-se um modo de vida que se alimenta da gestão do sofrimento? Como entender o esgotamento, a dificuldade de expressar emoções, a ansiedade da juventude brasileira? E o que são os espaços em brancos que buscamos diante da máquina de moer gente que se tornou o ambiente de trabalho e o de estudo? Como também entender a proliferação de coaches e como se dá o ressentimento na política? Conversamos com o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e autor de diversos livros como Mal-estar, Sofrimento e Sintoma e o outro que se chama Reinvenção da Intimidade. Este é o Timurgo, programa de entrevistas do Outras Palavras. Excepcionalmente hoje, ele será gravado. Para que nosso jornalismo possa continuar a expandir, precisamos do seu apoio. Se você quiser e puder contribuir, aqui embaixo tem o link. Outras Palavras barra apoia-se. Nessa entrevista, o professor Dunker também propõe um antídoto para o mal-estar que vivemos. Diante das dificuldades do estar com o outro, é preciso assumir nossas vulnerabilidades e resgatar e reinventar a intimidade. Fica aqui com o programa. Bom dia, professor Dunker. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Boa noite ao pessoal do Outras Palavras. Agradeço pelo convite. Gente que agradece. Então, eu queria começar falando sobre juventude, trabalho e sofrimento. Muitos jovens estão desempregados ou em trabalhos de merda, como dizia o David Graeber. E aí vem uma série de sofrimentos, como o burnout. Então, eu te pergunto, professor, os sonhos dessa juventude foram todos vendidos, para dizer assim? Acho que se foram vendidos, não foram entregues. Ainda estão presos em algum lugar, mas acho que sim, os jovens estão sofrendo bastante em relação ao trabalho. E a gente entende que o sofrimento é função dos nossos ideais, dos nossos sintomas, mas também da nossa capacidade de transformar as adversidades. Então, um dos motivos pelos quais a adolescência aparece com esse retrato, um pouco desistente, um pouco apático, é o excesso de expectativa de realização através do trabalho. Tem coisas que o trabalho não pode oferecer. Tem dificuldades que o trabalho impõe a uma vida que estão um pouco negadas. Tem sacrifícios que vêm junto com o trabalho que foram obscurecidas pela ideia de que a gente vai encontrar trabalhos assim que nos realizem, que mostrem o nosso potencial cósmico. Isso faz com que a decepção seja significativa. Por outro lado, você tem transformações reais, em que muitos trabalhos, especialmente trabalhos para aqueles que estão começando, para os treineiros, para aqueles que estão, inclusive, sondando o que gostariam de fazer, onde se dão melhor, ou estão com um projeto de formação enquanto isso começam a trabalhar, que são, vamos dizer assim, muito predatórios. Muito predatórios, porque implicam jornadas de trabalho muito longas, implicam incerteza laboral de que, bom, eu sou contratado por projeto, implicam assédio e violência no trabalho em níveis nunca, vamos dizer assim, sem precedentes. E isso, a gente entende, faz parte um pouco do confronto, o trabalho é um ponto de confronto entre classes sociais, se a gente puder assim sintetizar. Mas, como essa interpretação, como essa teoria da transformação foi um pouco assim neutralizada, a gente não tem como explicar. Então, quando você chega ali no trabalho, você sofre muito. Pelo contrário, você tem uma narrativa aí ascendente, dizendo que isso não está acontecendo. E, por trás dessa narrativa, você tem manejos, gerenciamentos, gestões, síndicos, que se especializaram em produzir, artificial e metodicamente, mais sofrimento. Técnicas de gestão que são, por exemplo, de saúde mental, criminosas. Provavelmente, a gente vai, daqui a 50 anos, olha, não faça isso, isso aqui causa depressão, ansiedade, sei lá, isso termina mal, mas que hoje a gente se habituou, faz parte do pacote. E isso, claro, o jovem que está entrando, ele vê melhor essa situação e ele, como ele entra pelas bordas, ele é capturado nessa malha de uma maneira mais brutal. Não é uma surpresa que exista aí, sim, uma resistência a entrar e a sofrer dessa forma exponencial, a procura por outros caminhos, quando é possível. Certo. E, professor, o que vem ser o burnout, que é uma coisa que atravessa a juventude, sabe? E cada vez mais a gente vê relatos disso. Então, na juventude, acho que tem uma coisa que a gente ainda não discutiu em toda extensão, em relação à qualificação do quadro, à definição, a definição meio social do quadro, que é o fato de a gente ter, nas escolas, nos sistemas de seleção para a faculdade, nos sistemas de estágio, nos sistemas de seleção para o trabalho, esta mesma lógica, vamos dizer assim, predatória, brig-brother, seletiva, no sentido de produzir um espetáculo de concorrência, que muitas vezes não são os determinantes reais das escolhas, mas você tem um burnout que vem da escolarização. Então, escolarização sem capacidade de criatividade, desestimula a redação, a redação criativa, mas redação para passar no parágrafo padrão. Literatura, onde estão as nossas profissões de literatura? Eles não conseguem mais trabalhar. Sociologia, filosofia... Psicologia, na minha época, tinha época de psicologia no ensino médio. Quer dizer, você tem uma substituição disso por desempenho, produtividade, etc. Na pós-graduação, na graduação, na escola. Então, a hora que o sujeito diz assim, o que eu vou ter à minha frente é só mais disso? Se eu estou realmente preparado para o mercado de trabalho, eu sei o que é o mercado de trabalho, é mais extensão de jornada, agora ganhando menos, você vai ter, então, a produção em escala epidêmica do que alguns chamam de burnout, que é uma síndrome... É a maior discussão, e a discussão é extremamente política, porque tem muita gente que diz assim, não, o que não pode é juntar isso com formas específicas de trabalhar. E isso é o núcleo ideológico desse compromisso entre o neoliberalismo e a psiquiatria, um certo tipo de psiquiatria, um certo tipo de modelo de saúde mental, que vai argumentar o seguinte, olha, as transforções mentais não são déficits de neurotransmissores? Serotonina, dopamina, cortisol, adrenalina, eles não têm determinação genética? Bom, ele, então, não tem nada a ver com a forma como você está trabalhando, não tem nada a ver com a forma como você está se relacionando com os outros, não tem nada a ver com a forma como você está usando linguagem, inclusive linguagem digital, vamos dizer assim, impessoalizante, linguagem digital, cancelamento, pressão para divisão sobre o gesto, não tem nenhuma relação. Bom, aí aparece uma síndrome, isso aqui dá em gente que trabalha mais ou menos assim, isso aqui envolve sinais que a gente associaria com depressão, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, com violência doméstica e com assédio, que a gente associaria com coisas que a gente já viu em outros lugares. Ah, mas na verdade, isso você não pode provar que é porque o sujeito fica apertando para teclas dia e noite, morrendo de medo para não ser recontratado. não, você não pode provar isso. Isso está muito errado. Isso está muito errado na política científica para essa matéria. Recentemente, a gente viu contestar, relativizar, hipóteses da serotonina para depressão, etc. É um momento de debate, mas essa ideia de que nossos transtornos não têm a ver com nossas formas de vida, linguagem, trabalho e desejo, é ideológica que ela só atrapalha, porque daí o jovem entende o que você pode fazer com o seu cérebro. tomar um compensador, comer melhor, evitar álcool, drogas, o que mais? Nada, aceita, né? E os espaços em branco, né? Que você fala, timeline infinita, maratonar séries, as pós-séries. Aí, vamos dizer assim, uma outra vertente, que você está ligada, mas quando você pensa no trabalho e a digitalização do trabalho, então, trabalho em telas, presença em WhatsApp, fim de semana, noite, madrugada, você acompanha o que está acontecendo em escritórios de advocacia, em pessoa que trabalha em agências de publicidade, você vai dizer, está errado, isso as pessoas sabem, que como assim eu vou ser moído, daí vai vir outro no meu lugar, por quê? É um trabalho que desrespeita regras elementares, e isso em saúde mental, menos divulgadas, né? Do tipo, você não pode trabalhar descontinuamente, ou em continuidade, né? Indefinida, sem pausa, sem intervalo, sem descontinuidade. Você não pode, não deve estimular essa relação, especialmente quem é PJ, quem trabalha por demanda, de que então você vai ganhando mais se você trabalhar mais. Então, aí você tem o entregador de comida, até aquele outro que fica fechando pautas madrugada dentro, o editor que pega um filme atrás do outro, porque ele é subremunerado, e ele não consegue ter esse intervalo de recomposição. À toa que o nosso filósofo coreano fala numa sociedade do cansaço, uma sociedade onde o sono começa a ser cada vez mais precioso, onde as pessoas sonham em conseguir respirar. como aquelas jovens mães que dizem se eu tivesse cinco minutos para mim, ufa! Daí vem os cinco minutos, o que o cara faz? Ele entra numa outra coisa contínua, ele usa isso de uma maneira em que ele vai rolando. É sucessor daquele antigo personagem que eu chegava exausto em casa, e daí ele ligava a televisão e, ufa! Agora eu vou entrar em vácuo. Mas não é um vácuo. Não é um intervalo. É uma ocupação de outra, com outra qualidade, com outra... Mas também é uma ocupação contínua. O que ela faz enquanto está vendo aquela televisão ou aquela tela? Ela abre uma cerveja. E depois outra, e depois outra. Contínua. Percebe como a ideia de continuidade, impulsividade e compulsividade, ela vem junto com esse processo. Mas esse é só um elemento óbvio. Saúde mental precisa de pausas. Saúde mental precisa de respiros, intervalos, férias, fim de semana, coisas do gênero. Mas existem muitas outras. Saúde mental precisa de território, sentimentos de pertencimento. Saúde mental precisa de rede, encontro diversificado com o interagência, ações ricas e capazes de lembrar a sua história, capazes de sonhar juntos. Saúde mental precisa de cuidado. Lembrar-se quem é você, o que você está pensando, o que eram os seus sonhos. Saúde mental precisa de escuta, escuta de si. Então, isso aí, quem é que está falando sobre isso? Agora, talvez, um pouco ou não, nós temos a pandemia. Mas a gente falava em academia, em alimentação, em ginástica, em... Ótimo! Nada contra! Mas quem é que está cuidando da alma? Problema! Tem gente especializada em isso, mas não vamos entrar nessa matéria. Não, mas eu... Justamente, talvez seja essa a minha proposta de entrada, a propagação de coach, né? Inclusive misógino, como a gente viu nas polêmicas das últimas semanas. Eles parecem se impactar a juventude, outras pessoas, talvez principalmente aquelas pessoas inseguras. como entender esse processo, esse fenômeno que parece estar em exceção? O que devemos atribuir? Olha, exatamente ao que a gente está colocando. A emergência do coaching é um sintoma social, no bom sentido do termo. Porque ele vem no momento em que as pessoas estão dizendo o quê? Eu não aguento mais essa forma de trabalho. Ele nasce mentoring, coaching, no universo corporativo. Ou seja, é uma resposta. É uma maneira de dizer assim, tem algo que não está bem, que a gente precisa lidar, enfrentar. O que faz o coaching? Ele tematiza os sofrimentos, a desempregabilidade, as dificuldades, que muitas vezes são o quê? Dificuldades relacionais. Como é que você consegue sobreviver num universo predatório, onde você tem ordens de downsizing e de extermínio mais ou menos periódicas, onde a gente tem trabalho sem sentido, o cheat jobs, que você citou aí do Graber, que não é só o trabalho ruim. Todo mundo pensa, não, é o trabalho, o mal remunerado. Não, tem cheat jobs de diretoria, de vice-diretoria, que é o cara que é o Sponning, que ele está lá, ele precisa justificar, existe quem está dentro. Ele fala na reunião, atrapalha toda a reunião, porque se eu não falar, eu vou ser demitido. Ele acha que ele não está falando nada de relevante, quer dizer, é um problema. Ou seja, o coach, o que ele vai fazer? Ele vai mimetizar essas funções. Ele vai ser uma pausa, você vai ter que falar sobre, não só praticar, trabalhar. você vai ter que fazer uma pergunta, dizer o que você quer, para onde você vai, etc. Vai ter que examinar-se qual é o seu desejo. É uma prática que envolve escuta, o cara está lá, ela escuta você falando, você fala, você se escuta. É uma prática que, se pode dizer assim, tem que ver em alguma medida, genericamente, com a busca de uma excelência, pessoal, individual. tudo isso está respondendo a uma espécie de diagnóstico espontânea da situação. Só que é um processo que muitas vezes, claro, há vários tipos de coaching, está feito para você se readaptar a esse sistema, para você voltar a ele, como agora sim, eu sou o Thor, eu sou um super-herói que está com a pílula azul, não a vermelha, quer dizer, é a vermelha, mas é que, enfim, virou ruim a vermelha, então é azul, mas na verdade é a vermelha. Quando você errói por dentro, por fora, ela está com outra coisa. Exatamente. E daí dá tudo, é o errado do errado. Sabe daqueles filmes de policial, de detetive, onde tem que ter um suspeito óbvio, quer dizer, a falsa solução necessária. Tem que ter uma resposta óbvia, simples, fácil e errada. E que é feita para você ser enganado porque o criminoso vai estar em outro lugar. E um pouco isso que acontece, acho que, assim, tem baixa, virou o quê? Virou uma outra atividade para aqueles que estão percebendo o seu descontentamento com alguma coisa, assim, no sistema e no mundo. Muitas vezes, atribuem esse descontentamento, simples e puramente, há o quê? Vontade pessoal e atitude mental. Será? Isso é importante. Eu sou um psicanalista. Acho que a vontade pessoal, ela é decisiva, mas é fácil a gente realienar as pessoas a seus próprios fantasmas, seus próprios sintomas. Isso parece ser, como você falou, o descontentamento parece que vira business, né? Eu também sou um business, né? Eu também sou um business, né? Eu sou um psicanalista, a gente vai lá, a pessoa paga. Eu discuto muito isso, assim, acho que a esquerda precisa inventar, visibilizar que há outras formas de circular o dinheiro. que a oposição não... Difícil você imaginar business ou não business. É o quê? Estado? Então, vamos ocupar o Estado? Vamos ler lá, né? Não era essa a ideia. Até onde me lembro, não era destruir, desfazer e tal. Mas, não, pulo esse capítulo. Acho que a ideia de muitos coaches, especialmente coaches coaches otológicos, coaches que são reality shows, na verdade, miniaturizados, coaches que, assim, não têm o espírito crítico e nem informativo. Vamos lembrar, no começo, o coach, ele era alguém que ia te ajudar numa situação extremamente complexa, cada vez mais complexa, em que a tua narrativa laboral não era mais assim, entro numa empresa como oficial de serviços e vou subindo e daí me torno o diretor, CEO e etc. Não. Hoje, carreiras laterais, muda, várias profissões dentro de uma mesma vida, reciclagens, expatriamentos, ou seja, ficou muito complexo o ambiente laboral. E ele ficou, isso é uma coisa que você fala há pouco, a parte técnica foi perdendo força, porque ela foi se barateando, a parte técnica, com algumas exceções, inteligência artificial faz, uma máquina faz, você opera bem e tal, isso, começo de carreira, tudo bem. Daqui a três passos, o que vai ser a sua corporação? Política. Política no sentido relações humanas em torno de poder, alianças, pactos, traições, política. E daí você olha para trás e diz, qual a sua formação para grupos, leitura de comunidades humanas, conflitos, zero. Esse é um problema. Onde eu soluciono esse problema sem que os outros pensem que eu estou louco? o primeiro sinal de loucura é esse. Eu não sou louco. O louco é louco, é normal. É uma negação, talvez. É normal. Eu não vou terapêutico, eu vou coaching, vou a uma prática religiosa, enfim, uma prática de autoajuda. Eu critico muito a instrumentalização do sofrimento, então, o coaching que está fazendo neoliberalismo, ela está vendendo o veneno disfarçado de antídoto. Mas há coaches que fazem outras coisas, coaches educativos, não sei. Não se pode generalizar, não é? Mas, professor, voltando um pouquinho sobre a questão da hiperconectividade, inclusive, você citou o Bill Shohan, e ele também fala sobre a questão da caverna digital, que a gente acredita que a gente está livre e ele também fala que a era digital também trouxe uma comunicação sem comunidade, que acaba destruindo a escuta. Então, eu pergunto assim, como que a gente pode lidar melhor nessa era digital, que às vezes os fluxos parecem ser uma torrente de informação? Ótima questão, acho que a gente está formando isso, quais são as boas práticas, quais são aquelas que você pode dizer assim, olha, uns vão se dar bem, outros vão se dar mal, quais são aquelas que realmente a gente deve evitar? Isso está em formação, isso depende, às vezes, de processos de regulação, de leitura de acidentes políticos causados ou favorecidos por, vamos dizer assim, quem entendeu melhor essa linguagem antes. Então, aí impõe e manipula os outros. De fato, concordo genericamente com a leitura do Byushu Han, porque uma coisa que a linguagem digital trouxe foi um desculpaço, uma descompressão entre a nossa vida em estrutura comunitária, horizontal, você escolhe qual grupo que você vai participar, que você elege e deselege populares, que você cria poder a partir do quê? Do reconhecimento. Do reconhecimento que pode ser de valência semipolítica, que começa a questionar quais são as fronteiras da política. Então, ele fala engraçado, ele conta piadas, ela discute filme, eu gosto dele, ele adquire uma quantidade de seguidores que o tornam um agente político, mesmo sem informação, desejo ou interesse que seja. Por quê? Porque essa descompressão entre comunidade e instituição, ela transformou o que a gente chama de o raciocínio em esferas que separavam o espaço público do espaço privado. Agora, eu estou na família, agora eu estou no trabalho, agora eu estou na rua, agora eu estou na casa. Não, você está na casa, mas você está na rua, porque você está lá no confronto do Twitter. Então, você tem uma... Não são mais esferas dentro de esferas, é uma garrafa de Klein, é um dentro e fora, uma circulação que, às vezes, eu posso estar na rede social numa conversa extremamente íntima, privada. Mas, como eu não sei, eu tenho recursos para passar de um para o outro. aí vem os processos de exposição, os processos que afetam muitos jovens, muitos jovens, assim, não quero usar a palavra traumatizados, mas com maus encontros com a linguagem digital, porque lá, quando tinham 12 anos, contaram para o amigo que gostava da amiga e o cara pôs aquilo num cyberbullying. falaram, meu, isso aqui eu não posso falar coisas minhas nunca. Problema, você começa a desenvolver uma forma de subjetivação que é sempre dupla, que não é mais Clark Kent e super-homem, não é mais o super-herói e aquele banal, não é. É uma mistura dos traços dos dois e com um deslocamento, um orquestramento muito claro. resultado, você, quando vai entrar na internet, vai usar um nome falso. Eu sou completamente contra o uso de nomes, perfis que, para, não com finalidade, vamos dizer assim, de fazer uma denúncia que você não poderia fazer politicamente quando você está perseguindo, aí, tudo bem, mas a pessoa não fica nisso. Ela usa o perfil falso para agredir o outro, para xingar, para assediar o outro, para fazer coisas que ela jamais faria quando ela está ali com o outro real, o pessoal. Isso a gente não percebe, mas é extremamente danoso para quem faz. Porque você vai iniciando dentro de si uma voz que é de uma coragem, que é de uma certeza, que é de um poder de cancelamento, por exemplo, gigantesco. Daí o que acontece? Você sai desse universo e vai para a vida institucional. Daí você olha o seu chefe, que é um idiota em geral, e ela fala coisas para você e você se humilha, toca, te atravessa e você faz meh, porque ali na vida real você não vai ser super duper. E daí você começa a reproduzir em escala digital o que antigamente a gente estudava na psicologia como peck in order. O seu chefe te dá uma bronca, você chega em casa, briga com a esposa, a esposa briga com os filhos, os filhos chutam o cachorro, você está disseminando uma agressividade. porque você não está tratando o conflito quando você se divide desse jeito. Você não tem mais consequência no que você diz. A consequência é que o outro paga a conta. Você vai criando aquela situação que às vezes a gente vê na análise e até brinca. Não, mas esse ato falho, esse sintoma, não sou eu. Então, fala para a justiça que não é você, fala para o senhor que não é você, fala para o seu esposo que não é você. É claro que é você, rapaz, ou senhorita, mas as pessoas vão acreditando nessa digitalidade. É muito ruim, é muito ruim. Agora, tem o outro que vai usar o espaço digital para criar um clube de poesia, para ler coisas e ter acesso a debates que não teriam nunca, ter proximidade com comunidades científicas, com comunidades produtivas. Quer dizer, não demonizar o objeto, mas perceber que tem coisas que são... Não é o vício, é outra coisa, mas é ruim como o vício. Mas se bem que às vezes até é um vício, quando a pessoa aposta em alguma coisa e fica esperando a curtida quase como uma abstinência. É que esse é o diagnóstico de novo, mais óbvio e um pouco improdutivo. Ah, fica muito tempo na terra. Fazendo o quê? Não sei, ele fica muito tempo lá. mas já conversou a respeito? Não quero saber, aquilo é o demônio. Ele pode estar ali numa viagem incrível. E ele pode estar ali num clube em céu, red pill, planejando sobre se lá o quê. Você não sabe, né? porque está havendo um descompasso, um dos sinais da descompressão da instituição com as comunidades é que as pessoas não se interessam muito em falar em primeira pessoa sobre o que acontece na rede. Você reparou nisso? O que você está fazendo aí? Ah, nada. Instagram. Não, mas me conta, o que está rolando? Não sei, é como se a linguagem digital ela é escrita em imagem, pouca fala, ela estivesse desaprendendo a gente a falar no tempo real. Muitos jovens com medo de seminário, aula em público, falar em público. Por quê? Porque aí tem esse não dá para usar um nome falso, não dá para editar, não tem Photoshop, não tem control outlet, ali eu vou para um negócio que aqui e agora não quero. Por isso, a gente perde muito no, vamos dizer assim, no clichê desejante real, em tempo real. Professor, eu queria entrar agora numa questão que você já colocou sobre o Brasil da redemocratização, pós-inflacionário, que você descreveu a violência como o novo mal-estar no país naquela época. E agora, com o golpe, desmontes, mais ainda, das políticas públicas, o bolsonarismo, emergiam outros mal-estares, por assim dizer? Eu acho que sim, boa colocação, Rony. Aquela era uma tese crítica em relação ao diagnóstico, a como a gente ficava lendo o Brasil. E havia uma espécie de consenso de que o nosso problema passa pela violência. E, curiosamente, esquerda e direita concordavam, ainda que discordassem dos meios, ainda que discordassem dos fins, concordavam no significante. Então, um dizendo, vamos administrar a violência, vamos pôr mais violência, porque é assim que a gente trata a violência. Não vou dizer, não, o problema é a violência e a gente trata de um outro jeito. Não é que está errado esse diagnóstico, ele é um diagnóstico para Brasil, que está na nossa história, mas ele, vamos dizer assim, faz a gente não discutir o que é violência. A gente sabe, é o bandido, não, e a violência silenciosa, a violência, e aquela assédio moral, não, isso é trabalho, não é violência. Ou seja, cada qual está com uma, na cabeça, um sentido, um conceito de violência, e a discussão efetiva para tratá-la vai se complicando. Então, o que eu questionava ali era assim, por que a violência se tornou a verdade, o nome pluriunívoco para o nosso mal-estar? Toda vez que isso acontece, você vai criando ali, aquele objeto, então é simples, é só atacar esse cara que você tem a imagem dele ligada à violência. Não é, mas acho que nós temos um problema com o saneamento básico. nós temos um problema com representatividade de negros e mulheres no legislativo e no executivo. Nós temos um problema, sem problemas, que você pode dizer, não, mas no fundo, vamos para a violência. É diagnóstico meio barato esse. Acho que, bom, um dos sintomas desse diagnóstico era a vida em forma de condomínio. Então, muro, câmera, vigia, carro blindado, daí está tudo bem. Não, sua vida ficou ruim com esse negócio desse jeito. Eu acho que estamos numa transição para outras estratégias concorrentes que agora estão emergindo. Não que a violência não seja uma pauta, mas, por exemplo, qual é a relação da violência com o déficit habitacional? Puxa, nunca tinha pensado. Pensar que a violência é porque o cara tem mau caráter, ele é um bandido, o bandido mata ou cadeia. Não, às vezes, não sei, é porque o sujeito virou um homeless, virou um morador de rua, ele não tem onde, não, ele daí, ah, não, mas esse não é um bandido profissional, mas faz parte, porque isso destrói a rede, me suporte, talvez tenha uma relação. acho que um diagnóstico que envolva mais formas de sofrimento, uma variedade de narrativas que estão assim, entremeadas, e mais ricos para, vamos dizer assim, o impacto subjetivo das nossas leituras políticas. Que, aliás, foi um efeito de linguagem digital. Vamos dizer, ah, que péssimo, está todo mundo brigando na internet. Está brigando, mas agora se tornou um lugar comum que todo mundo tem opinião política. desde a minha tica nunca leu nada, o meu tio que estava lá e não sei demais, eu acho que isso é bom, a qualidade da opinião, o tratamento, nós estamos aprendendo, mas o fato de que a gente não discute só de futebol e novela e que a política se tornou um ponto assim, capilar, eu acho que é um ponto positivo. Certo, mas você falou que então que a gente está numa transição com esses tempos bolsonarismo, desmonte, golpismo, estamos em transição e estamos indo para que lado para a gente entender melhor um pouco isso? Olha, eu gostaria que nós fôssemos para o que alguns chamam de problemas mais reais, no sentido de enfrentar a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade de distribuição de bens simbólicos, educação, a implantação efetiva de um sistema unificado de saúde, não são pautas novas, retumbantes, que dizem agora a gente já tem uma modernidade, pós-ultra-modernidade chegando. Eu acho que temos um Brasil que está um pouco em descompasso com a sua própria representação, um Brasil meio adolescente, ele já acha que vai ganhar o primeiro milhão, mas ele está brincando de Barbie e action, Falcon, bonecos de ação. A gente se imaginou muito mais, muito mais poderoso, muito mais empujante do que a gente era. e nisso o que acontece? Você não olha para o que temos aí, os problemas mais simples e que poderiam criar consensos de ação mais óbvios. Reformas, reformas inteligentes, porque o que a gente consegue pensar são reformas de compromisso e defesa, armas mesmo, criativas. acho que há um clamor por, como dizia o Sartre, vamos voltar às coisas mesmas, vamos voltar a... Um dos problemas aqui que a gente enfrenta é pessoas empobrecidas pensando como ricos. O que é isso? eu já estou lá, eu queria chegar lá, então eu já estou lá, eu já penso, já vou vendendo o meu futuro, já vou aplicando... Professor, e como a gente pode entender o ressentimento no Brasil de hoje? É sempre apontado para explicar o bolsonarismo, quais são as engrenagens do ressentimento, como entendê-lo no Brasil de hoje? Olha, tem um fato surpreendente sobre o ressentimento que a gente precisa explicar, que é o fato de que Bolsonaro traiu, mandou embora Moro, sei lá, o Santos Cruz, desfez os seus aliados, traiu os seus eleitores, não fez a, como se dizia, a lavatização a lavatização do Brasil, desativou os processos de luta anticorrupção, e o ressentimento dos bolsonaristas com Bolsonaro muito baixo. Então, acho que você tem um ressentimento que ele está um pouco assim, mal distribuído. Porque o ressentimento, ele é uma figura do amor. Eu compreendo perfeitamente o ressentimento com o Lula. Dilma, te amei, você ia me levar para o paraíso, e você me levou para uma faculdade, para a UNE, que não tem aula, adolescente, e depois não me dá trabalho. Porra, estou ressentindo com você, o meu amor, agora vai virar ódio. Eu vou dizer você, e todos que parecem com você, são enganadores. E mais, são enganadores dizendo que vocês são éticos, morais, etc. Então, eu tenho um ressentimento com você. O que é o ressentimento? Ele é, em alguma medida, um empoderamento exagerado do outro. Ele é uma forma da gente se demitir, de enfrentar as nossas questões. Porque vai dizer, ah, mas eu não consigo, porque o outro, porque o outro me ferrou. Porque o outro, ele é muito poderoso. Perceba que aí tem as teorias conspiracionistas. Ele é poderoso internacionalmente. A mim, me resta o quê? Melancolizar-me em relação à política, dizer, isso não vai mudar nunca, não fazer nada, não deixar que ninguém faça. esse ressentimento e ele é, vamos dizer assim, imobilizante, ele é, vamos dizer, redutor, até que você traduz o teu ressentimento no seu vizinho, no seu, na pessoa da sua família, no cara que está fazendo aniversário e ele não é como você, então você vai lá e num ato que faz o quê assim? impotência, 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 potência máxima, ativar. Sempre dá ruim isso. Isso é um mecanismo da fantasia que tem que ver com o pior. E a gente viveu políticas especializadas em puxar o pior dentro de cada um de nós. Quanto pior, melhor. Então, acho que o nosso momento agora, ele tem tratado um tanto do ressentimento por dois métodos que me parecem eficazes. Primeiro é dizer assim, olha, tem você, tem eu, tem o que você acha, a gente briga, mas o saneamento básico está aí. O desemprego está aí para você, para mim, ou seja, tem um terceiro que não sou eu e nem você que está aqui. Ah, já, então quem quer? Então vamos, vamos pensar para agir sobre isso. Transformar a mim, transformar o outro, transformar o mundo, que é o que o coach não está sempre pensando. Você está pensando, transforma você, transforma e vai naquela direção da mais força de vontade. Há uma segunda forma de tratamento do ressentimento, que é pelo retorno a uma certa pessoalização. o efeito das redes sociais, especialmente quando elas criam nomes falsos, quando elas geram falas em anonimato, disseminadas. O que isso causa naquele que pratica isso e naquele que sofre isso? Impessoalização. Eu estou com você, Rony, mas não é você, você é um avatar, você é uma imagem que você construiu só para esse programa, é um nome de fantasia. Então, eu posso bater em você, eu posso xingar, eu posso ser racista, eu posso ser etarinhista, eu posso fazer um monte de coisa com você, porque, no fundo, é uma espécie de teatro, não está valendo. E isso vai gerando ressentimento. Por quê? Porque eu não posso, você não pode, tem alguém lá nas alturas que pode, que está comandando tudo. Professora, e agora, caminhando também para uma das últimas perguntas, como você analisa as dificuldades do estar com o outro, já que você tocou nessa questão, e o declino da intimidade, como é possível resgatar essa intimidade ou reinventá-la, que também é um dos temas dos seus estudos? Tratar urgentemente o nível exponencial, alienante, de idealização. Estamos com uma versão do que é viver que não é metaverso, é uma enganação, é uma enganação mesmo. do que é amar, do que é o sexo, do que são as relações possíveis entre pessoas. A gente entrou num circuito de, como tem tanta gente, tem tanta coisa, em que os laços com o outro, eles têm pouco valor. Alguns eu super enfatizo, mas os outros, e veja, isso é análogo a vida tem pouco valor, deixa eu morrer. Ah, falou uma coisa que eu não gostei, vai para lá, vai para cá. Reduzir a idealização, aumentar o nível de importância daqueles com quem você efetivamente vive. Aumentar, portanto, a consequencialidade do que você fala. a gente vê as pessoas cometendo suicídio social nas classes de aula, nas internets, por um instante de pirotecnia, mais consequência com o que a gente fala, porque isso produz mais consequência para você, enquanto sujeito, para a culpa, responsabilidade e implicação. em terceiro lugar, uma maior, vamos dizer assim, fidelidade com a tua pesquisa, com a nossa pesquisa em torno das nossas indeterminações. pessoas mais interessantes são as pessoas que têm mais problemas, dúvidas, faltas de resposta, silêncios, capacidade de presença ativa, mas não invasiva. Todo mundo sabe disso. Quem é que vai atrás e cultiva isso? Não. Eu vou sendo levado por outros modos de relação. daí aparece simplesmente a condenação desses outros modos. É tóxico, é condominial, é fechado em bolha. Certo. Mas você sabe viver de outro jeito? Você consegue estar com o outro de outra forma? Dividir o quê? Com a vulnerabilidade. Dividir o quê? Ter a dificuldade de lidar com uma coisa. Mas o outro pode fazer, pode se acanear com isso. Pode, pode. É esse risco que a gente precisa aprender a tratar. Não eliminar e trocar por imagens preta-porter falsas de nós mesmos e dos outros. Ótimo, professor. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar, de ressaltar? Tem. A gente não falou do problema das grandezas negativas em Kant, nem da segunda tópica freudiana. O processo do real e a repetição em Tiquet no Lacan não foi abordado. Eu acho que soubesse. Claro. Bom, isso pode ser tema para uma outra entrevista. Eu vou precisar de tempo para estudar um pouquinho, mas podemos fazer. A minha última recomendação, mais humor, um pouco mais da capacidade de brincar. tchau, tchau. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Esse foi o professor Duncker e um abraço e muito obrigado pela sua presença, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.